Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula, a gente vai configurar o nosso formulário do site, beleza? Então, vamos lá. Nesta aula, vou te ensinar a colocar o formulário de contato. Então, para você, está dessa forma aqui. Não existe o formulário, perfeito? Então, eu deletei o formulário e vou te ensinar a colocar agora o formulário. Primeira coisa que você precisa fazer, embaixo aqui da aula, embaixo, no menu lateral aqui da aula, vai ter um link, que é o formulário. Então, vai ter escrito, baixar formulário do site. Você vai clicar, fazer o download do arquivo, perfeito? É um arquivo zip. Você vai clicar, vai fazer o download automaticamente, tá? É só clicar no link e você vai fazer o download dessa pasta aqui, ó. Form site grátis, é um arquivo zip, perfeito? Então, você vai ter esse arquivo no seu computador. Você vai clicar no botão direito e vai clicar aqui, ó. Extrair para form site grátis. Se você não tem essa opção aqui, você precisa baixar uma ferramenta, que é a ferramenta WinRAR. Então, eu vou te deixar este link. Você já vai acessar direto nesse link e você vai clicar em download. Aí, você vai baixar e vai abrir o programa no seu computador. E pronto, você vai ter o programa instalado para ter acesso a isso aqui. Então, depois que você tiver o programa, caso você já tenha, você vem direto aqui. Você vai dar o botão direito, dessa forma aqui, e clicar em extrair para form site grátis. Então, ele vai abrir esse arquivo para a gente. Olha que legal. Então, agora a gente vai ter aqui um arquivo aberto, que é esse aqui, a pasta form site grátis. Dentro dessa pasta, você tem esse arquivo, beleza? Então, pronto. O que a gente fez? Deixa eu voltar para você entender. Você fez o download do zip, extraiu o zip para a pasta, dessa opção aqui. Teve acesso a pasta aqui. Você vai dar dois cliques e vai ter este arquivo. Pronto. Não importa se esse ícone aqui está diferente. O importante é você ter acesso ao arquivo. Agora, a gente vai voltar aqui no site de WordPress. E você vai clicar aqui, Caldeira Forms, beleza? Então, faz esse passo a passo, volta no site e clica no link Caldeira Forms. Então, pronto. Você entrou nesta tela. O que a gente vai fazer agora? A gente vai importar o formulário. Muito simples. Você vai clicar aqui, Importar. Vai abrir essa tela para você. E você vai colocar o nome aqui. Você vai colocar assim, Contato. Beleza? O nome do formulário é Formulário de Contato. Você vai clicar aqui embaixo, nessa opção, para validar a importação. E agora, você vai clicar aqui, Escolher Arquivo. Vai abrir a tela do seu computador e você vai escolher o arquivo que eu te dei. Perfeito? Então, o arquivo que eu te dei é esse aqui. Deixa eu diminuir o tamanho para você entender. Vamos lá. Está aqui a pasta, pessoal. Form site grátis. Beleza? Esse arquivo que você tem acesso. Você vai clicar no arquivo uma vez. E vai clicar aqui em Abrir. Pronto. Já carregou o arquivo aqui para a gente. Beleza? Então, coloca aqui o nome. Checa essa opção. Clica aqui e coloca o arquivo. Depois, clica em Enviar, Importar, Formulário. Pronto. Se tiver tudo ok, ele vai criar um formulário para a gente. Um formulário importado. Bem simples. Perfeito? Então, vamos lá. Então, olha que legal. O formulário já existe. Então, isso aqui é o formulário. Então, a gente tem aqui, nome, telefone, e-mail e um campo de mensagem e um botão. Perfeito? Olha que legal. Então, tudo funcionando certinho. Agora, você vai clicar aqui em cima. Salvar formulário. Perfeito? Então, aguarde ele dar mensagem de formulário salvo para a gente continuar aqui. Pronto. Atualizado com sucesso. Agora sim, você vai voltar no seu website. Vai atualizar aqui a tela. Vou te ensinar agora a colocar o formulário. Pronto. Atualizou o site. Você está vendo que já apareceu o formulário para mim? Porque eu já tenho configurado. Agora, eu vou te ensinar para você colocar o formulário. Então, vamos lá. Se não apareceu para você, fica tranquilo. Vou te ensinar agora. Você vai no botão direito aqui. Abrir em uma nova aba. E vai editar a página home. Certo? Então, o que você fez aqui. Editou a página home. Então, vamos lá. Então, pronto. A gente editou a página home. Você vai rolar aqui a tela. Até chegar aqui embaixo. Perfeito? Então, é essa tela aqui. Aqui é o final do site. E aqui é a seção de contato. Beleza? Então, lê aqui. Nossos contatos. Tem aqui contatos, e-mail, endereço. Esse arquivo aqui, pessoal, é responsável pelo formulário. Então, você vai passar o mouse nele. Wordpress Widget. Vai clicar em editar. Vai abrir essa tela para você. Perfeito? Lembrando, se o formulário no site já está aparecendo para você. Perfeito? Caso não esteja, você vai fazer isso aqui. Então, clica aqui em editar. Vai abrir essa tela. E tem aqui esse select. Então, você vai clicar aqui na opção contato. Beleza? Pronto. Contato. Edita a página home. Edita aqui. Wordpress Widget. Dessa forma aqui. Clica no select. Aqui, formulário. E clica em contato. Depois, clica em salvar. E pronto. Você já fez o passo a passo. Basta apenas clicar em atualizar. E pronto. Desta forma simples que eu te mostrei. Você vai ter um formulário criado no seu site. Ok? Então, agora você vai entrar no site. Vai atualizar novamente. E o formulário vai aparecer para você. Lembrando novamente. Se o formulário já apareceu. Você não precisa fazer esse passo a passo. Somente se ele não está aparecendo que você vai fazer. Perfeito? Então, o formulário está aqui. Nome. Telefone. E-mail. E mensagem. Olha que legal. Agora tem um item importante aqui. Vamos configurar este botão. Colocar a cor no botão. E formatá-lo. Para a gente fazer isso aqui. É um código que eu vou te dar também. Muito simples. É copiar e colar. Vai fazer o seguinte. Você vai passar o mouse em personalizar. Dar o botão direito. Abrir em uma nova guia. Perfeito? Então, passa o mouse em personalizar. Abrir em uma nova guia. Vai abrir para você aqui. Uma tela de personalizar. Onde vamos colar o código. Ok? Esse código está embaixo da videoaula também. Vou te mostrar aqui o código. O código é esse aqui, pessoal. Tá? Somente isso aqui. Botão azul. Form. Então, embaixo da aula. Você vai copiar esse código. Perfeito? Já copiou? Beleza. E aí, você vai entrar nessa aba aqui. Que você abriu. Perfeito? Que é o personalizar. Aqui embaixo, você vai clicar em CSS adicional. Tá? Aqui em personalizar. Ele mostra o site para você aqui do lado. E todas as alterações que você fizer aqui. Vai aparecer no site. Então, aqui do lado. Você vai rolar até a parte do formulário. Que é essa parte aqui. Perfeito? Então, faça isso. Depois, você vai voltar aqui. E vai colar o código que eu te dei. Pronto. Simples, né? Então, o que aconteceu? A gente colou o código. Deixa eu mostrar para vocês novamente. Colou o código. E o botão foi formatado. O que isso aqui quer dizer, Marcos? Bom, isso aqui é um código falando. Olha, eu quero um botão com a cor roxa de fundo. Com texto branco. E um botão maior. Se você quiser trocar a cor do botão, é aqui. Você apaga esse código. Vai deixar background. Dois pontos. Importante. E aqui você pode escrever a cor em inglês. Por exemplo. Green. Ficou verde. Perfeito? Então, vamos colocar aqui vermelho. Red. Olha que legal. Vamos colocar aqui black. Perfeito? Então, é desse jeito que você configura o seu botão. Eu indico que você não está mexendo com isso aqui por enquanto. Tá? Então, deixa o botão dessa forma aqui. Perfeito? Depois que você fizer isso, você vai clicar em publicar. Vai aguardar da mensagem aqui de publicado. Perfeito? É importante que você clique e aguarde a mensagem. Para que ele confirme realmente que foi salvo. Pronto. Ele não deu mensagem nenhuma. Tá? Mas escreveu aqui, ó. Publicado. Dentro do botão. Então, ele não deu mensagem externa. Mas deu dentro do botão. Publicado. Então, foi ok. Volta aqui no seu site. E clica em atualizar a aba. Atualizar a URL. E agora sim, nosso formulário vai estar finalizado. Beleza? Então, vamos aguardar carregar. E pronto. Olha que legal. Então, nesta aula, você aprendeu de forma simples a importar um formulário. Então, é isso. Tudo certo. Se você chegou aqui, parabéns. A gente acabou de configurar o formulário do nosso site. Na próxima aula, a gente vai criar aqui o menu. Então, vai ser um menu com efeito de rolagem. É bem legal. Você clica e ele vai rolar para a sessão. Tá? Então, é isso. Vamos para a próxima videoaula.